Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vou gravar o tour pela minha casa. Quer dizer que minha casa não é muito grande, ela é pequena, só tem dois quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Então, vamos começar. Vamos começar pela sala. Então, aqui é uma janela onde minha mãe tinha a venda dela. Diz ela que ainda reabri no final do ano. Aqui temos um sofá, aqui temos o outro sofá, aqui temos a estante, onde fica a TV. Aí tem essa parte aqui, e aqui tem umas colinas de recorde dos livros. Agora vamos para a cozinha. Na cozinha nós temos o frise, aqui, a prateleira, nós temos três dessa, que era da venda, né? Aí ali tem a mesa, ali tem outra prateleira, não sei se dá para ver daí, mas eu acho que dá, né? Aí, vindo aqui a prateleira, aqui tem o fogão, aqui tem uma geladeira e aqui tem um balcão. Antes aqui, era a pia. Só que aí minha mãe tirou a pia daqui e botou no corredorzinho, que antes não tem esse corredor. Esse corredor foi feito esse ano. Então, vamos para o corredor. Aqui tem o meu quarto, que é onde eu gravo os vídeos, o canal. E eu vou mostrar para vocês como é que eu gravo meus vídeos para o canal. Então, gente, eu gravo os vídeos aqui, ó, aqui no corredor do guarda-roupa, essa coisa aqui do guarda-roupa, eu gravo aqui, gente, ela tem um subidinho aqui, ó, eu coloco, sei lá, aqui entre esse coisa aqui e boto ele aí, em termos de cair. Aí eu também gravo aqui, ó, no banco, eu coloco aqui, me sento aqui e gravo aí. Agora, gente, nós vamos para o banheiro, o banheiro. Na minha casa tem só um banheiro. Ó, o banheiro acende aqui a luz. A luz tá ruim de acender, gente. Ali, ó, era uma porta, ali, a minha mãe fechou. É igual a suíte do meu quarto e da minha mãe. Aí aqui, ó, tem a cama de minha mãe, meu notebook, a cama de minha irmã, o guarda-roupa de minha mãe, o guarda-roupa de minha irmã. Aqui tem a estante, um hack, quer dizer, né, nem estante. Onde ela colocou isso. Vamos olhar agora a roupa de minha irmã. Essa coisa de minha irmã. Ó, aqui tem a roupa de minha irmã. E aqui, gente, era aonde ficava a porta do banheiro. A porta do banheiro não tinha aquela parede. Aquela parede ia para o meu quarto e vinha para o quarto de minha mãe. Aqui, era para... Minha mãe ia colocar uma parede aqui, né, aí ia ficar um pouco para mim, esse corredorzinho, um pouco para mim. Para ela, quer dizer. Agora, gente, nós vamos para a lavanderia. Lavanderia e o muro. Que é bem pequenininha. Ó, aqui tem o outro da venda. A outra coisinha da venda. E aqui tem uma mesinha. E aqui, ó, tem a pia. Onde eu lavo a louça. Aqui tem a pia onde lava a roupa. O tanquinho. E aqui ainda tem as roupas que minha mãe lavou hoje. Lá, ó, é a casa do meu avô. Aqui é a casa do meu avô. A casa do meu avô. A casa do meu tio. Lá, não sei se dá para ver, né? Acho que não dá para ver, não. Dá, mas acho que dá. Depois eu explico como é aqui. Aqui tem as grades, ali tem umas cadeiras. Onde minha mãe vendia aquela cerveja. Lá na aventinha. Agora nós vamos lá ali para o quarto. Esse vídeo. Então. Então, gente. Deixa aqui a porta que vem vendo a pessoa ver. É. O vídeo vai ficando por aqui. E aqui em casa são um terreno. Então, como eu estava dizendo. É. Aqui são um terreno e tem três casas. É. Tem a minha casa. Tem a casa do meu avô e a casa do meu tio que vai lá atrás. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo você vai dar o seu like. E vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vai me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau. Até a próxima vídeo. Tchau.